Ah, esse grafite aqui, arte por rua, velho. Que da hora, grafite número... Xiii, dá XP, vês? Acho que aquilo que mais me deixa de desejar no jogo é AI. Comporta-se muito mal, muito awkward. Queria ser muito melhor. Bastava ser uma AI básica para funcionar bem. E ela vai atrapalhar um pouco o teu gameplay. Já que não é a primeira vez que tenho aqui um acidente, que me complica um pouco, digamos, o meu percurso. Ou, de repente, um pedestre atrasar a estrada só por si. E eu ter um grande problema, porque matei alguém. Em termos de condição, o carro podia ter uma breakage melhor. Por exemplo, o carro inicial. E ele é um carro médio em termos de... Manobrabilidade. Não faz nada. Gosta a ideia. Ok, gente, é bonito. Lá um gelação review sobre este jogo. Que eu já cojo de olho em cima e... Parecia bem. É um jogo fantástico. Taxi Driver, City Driver e Simulator. É um jogo que se propõe a fazer algo muito interessante. Mas é ainda muito cru. Um assato tão cru que não tem compatibilidade com quase nenhum volante de várias marcas. Inclusive no meu. No meu não tem completamente compatibilidade nenhuma. O jogo fecha sozinho. Logitech G920. Mas o jogo tem algumas coisinhas interessantes. Uma descoberta. Nós irmos descobrindo a cidade de Barcelona. Bem, bem retratada. Muito igual ao original. Tem a parte das oficinas. A parte de poderes gerenciar um leque de condutores na tua empresa de táxis. E poderes comprar carros diferentes. Customizá-los. Etc. Também o conversa com os nossos clientes. Eles pedem para tu abrir a janela. Pedem para tu ligar o barco-condicionado. Para pôr-te mais quente, mais frio. Para ligar-te no rádio. Aí está. Ficam felizes. Andando no teu carro. E dando-te boa nota e boas gorjetas. E aí vai crescendo com a tua empresa de taxi na cidade de Barcelona. As notas não são completamente negativas. Eu acho que de 1 a 5. Eu dou um 2,5. Fico pela metade. Porque é um jogo que acho que deviam ter esperado um pouquinho para ser lançado. Ok? Realmente proposta ambiciosa. E podia ser melhor. E vai ser melhor. Tchau.